Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês uma notícia muito, 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 muito especial que eu guardei por um tempinho. Eu tive que guardar essa notícia por um tempo até dar certo e não me envolve somente, tem a ver também com o Vitor, mas calma, eu não tô grávida, tá? Eu e o Vitor decidimos dar um passo muito importante na nossa vida, que é morar juntos. Sim, a gente decidiu que vai morar juntos, na verdade já estamos morando juntos, mas eu vou explicar tudo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você não me conhece, tá assistindo a um vídeo meu pela primeira vez e é justamente esse, eu preciso me apresentar. Meu nome é Vitória, eu tenho 24 anos e sou uma menina sonhadora igual você que tá aí do outro lado. Não importa qual a sua idade, não importa qual a minha idade, a gente sempre tem uma menina sonhadora dentro da gente. E se você não é do sexo feminino, me desculpa, mas eu sei que nós como seres humanos temos o... Não só o direito, a gente tem o dever de sonhar, de alimentar sonhos dentro da gente. E eu sempre fui uma menina muito sonhadora, muito batalhadora, corri atrás dos meus sonhos e dessa vez um sonho muito grande se realizou. Eu namoro com o Vitor há quase 10 anos, a gente tem 9 anos e um pouquinho de namoro. Depois que você passa assim dos 2 anos, você já nem conta mais, né? Quem aí namora muito tempo sabe. E desde o começo do namoro eu tenho um sonho em morar junto. Eu nunca tive um sonho de casar, entrar na igreja. Eu sempre tive dois grandes sonhos na minha vida. Ter uma casa e ter filhos. Hoje eu não tenho a minha casa própria, mas eu e o Vitor decidi nos alugar um apartamento e nós já estamos morando aqui. Por isso que eu sumi um pouquinho do Snap pra quem me acompanha no Snap. A sorte é que eu viajei aí no meio e vocês não perceberam muito. Eu tô muito, 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 muito feliz que a gente deu espaço na nossa vida. Muita gente já tava cobrando e realmente faz sentido aquela frase, né? De quando você casa, as pessoas cobram pelos filhos. Aí quando você tem filho, as pessoas cobram pelo segundo filho. Enfim, como a gente já namora muito tempo, as pessoas sempre perguntavam quando é que vocês vão morar juntos, lá, lá, lá. Só que, gente, nós somos muito novos. A gente esperou o tempo certo. Nós acreditamos que esse é o tempo certo, é o tempo de Deus. Pra passar de nível, entendeu? Nós temos somente 24 anos, a gente começou a namorar aos 14 anos. Esse ano a gente faz 10 anos de namoro. E assim, na nossa cabeça, aos 20 anos, o que? 4 anos atrás. Meu Deus, eu tô ficando velha. Há 4 anos, a gente não tinha mentalidade nenhuma sobre isso. A gente pensava, mas tipo, ah, daqui a um tempo, daqui a um tempo. Mas, apesar disso, a gente já tinha 6 anos de namoro. Então, realmente, é muito tempo, né? As pessoas ficavam perguntando. Eu sentia que ia ser nesse ano de 2016. Eu sentia, assim. Começou o ano, eu já tava sentindo que coisas muito maravilhosas iriam acontecer. E eu tinha certeza que essa era uma delas. Por isso que eu sempre falo pra vocês, gente. Sonhar é a arma mais preciosa que você tem nas suas mãos. Minha amiga, se você não sonha, você tá morto. Então, eu sempre alimentei meus sonhos. E eu sei que tem um Deus que pra ele nada é impossível. Nada. E eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês, exatamente pra você que tem um sonho aí. Nunca desacreditar. Seguir em frente. Eu já realizei vários sonhos que eu nunca na minha vida imaginei realizar. Simplesmente porque eu sonhei. Eu acreditei. E eu entreguei minha vida a Deus. Só isso. E aí eu vou contar pra vocês como foi que tudo isso aconteceu. Porque tem uma surpresinha aí no meio. Bom, de um tempo pra cá, eu e o Vitor, a gente vem começando a falar sobre isso. Vem comentando. Amor, a gente precisa de um espaço. Eu precisava de um espaço tanto pra gravar, já tô gravando aqui no meu cenarinho. Improvisado por enquanto, mas já é um cenarinho. É, esse cacto é de verdade mesmo. Sim, eu comprei um cacto de verdade. Precisava de um espaço meu, não cabia mais na casa da minha mãe tantas caixas. Meu quarto era pequeno e eu não tinha de gravar. E tinha irmão, e tinha cachorro, e tinha vizinho, enfim. Bom, e o Vitor já queria o espaço dele também. Tem um cantinho só pra ele. Só pra ele não, né? Nossa. Mas claro que aqui ele tem a individualidade dele. E aí, que depois de muito conversar, amadurecer a ideia, desistir, retomar, repensar. A gente resolveu investir nisso, acreditar que iria dar certo e deu. Eu olhei um único apartamento, e não é esse apartamento que a gente tá morando. E o Vitor fez uma surpresa pra mim que eu preciso compartilhar com vocês. Foi assim. Eu viajei recentemente pro México, e ele fez o favor de alugar o apartamento que a gente tá morando, enquanto eu viajava. Olha como foi louco. Uma bela tarde que eu tava em casa, trabalhando, ele ligou pra mim e falou assim, Amor, a gente precisa conversar. E tipo, ele nunca fala isso. E eu, tá, pode falar. Aí ele, não precisa ser pessoalmente. Aí eu, vai terminar comigo, certeza. Detalhe que nesses 10 anos de namoro a gente nunca terminou, mas eu juro que eu pensei isso. Aí ele, tá sozinha, tá fazendo o que? Não, tô, que eu disse a minha foto, eu disse a minha. Aí ele, tá bom, vou passar aí. Aí eu, puta merda, né? Mas tudo bem. Aí, gente, comecei a ficar nervosa, comecei a passar um monte de coisa pela minha cabeça. Comecei a achar que eu tinha feito merda, eu nunca fiz merda na vida dele. Ele já vai fazer merda justo quando a gente já tá pensando em dar um passo grande como esse, né? Mas, resolvi tomar um banho, fui me acalmar. Ah, aí tomei banho, fiquei lá cheirosa, né? Escolou tudo dentro, precisa dar uma maquiagenzinha. Aí ele, sai aí, vem aqui no meu carro. Aí eu saí, fui lá no carro dele. Aí eu cheguei, assim que eu entrei no carro, eu virei. Aí fui tentar dar um beijo nele. Aí ele virou o rosto. Aí eu, fudeu, 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 deu merda. Aí ele tava muito sério. O filho da mãe me enganou muito direitinho. Porque ele realmente queria que eu pensasse que ele tinha feito merda. Mas quando eu entrei no carro, eu já tava de boas. Eu fui tomar banho pra minha cama, mas já tava de boas. Tipo, ele nunca fez uma besteira no nosso relacionamento. Não é do perfil dele, quem conhece o Vitor sabe. Então eu já tinha me acalmado, já tinha parado de pensar até as merda tudo. Mas aí quando eu entrei no carro, que ele tava sério, eu... Não, foi merda mesmo, foi merda grande. Aí ele pegou o celular dele e fez assim... Tem que te mostrar aqui uma coisa no meu celular. Ele mexeu o celular. Isso ele tava com a mão assim, desse lado do carro. Aí ele, não, olha aí. Aí quando ele deu o celular na minha mão, a chave do apartamento caiu aqui. Aí eu fiquei... O que é isso? Aí meu coração começou a acelerar. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu, meu Deus do céu, não acredito. Comecei a gritar. Amor, tu conseguiu. Eu não acredito. Aí comecei a chorar. Aí a gente se abraçou. Aí foi muito maravilhoso. Aí... Aí a gente foi linda. Eu fico até emocionada só de lembrar. Aí ele falou assim, leva tua mãe lá no apartamento pra contar pra ela. Isso eu já tinha contado pra minha mãe. Que a gente tava pensando em morar junto e tudo mais, né? Minha mãe chorou. Eu chorei. Porque é um passo bem difícil a se dar mesmo. Mas já, já eu vou conversar com vocês sobre isso. Aí eu, tudo bem, amor. Vou levar. Aí peguei a chave, entrei em casa. E o Vitor foi embora. Aí eu, mãe. Vamos ali no apartamento que o Vitor viu? Pra gente dar uma olhadinha. Ver se ela ia lá lá lá. E seu apartamento já tava alugado, né? Aí a minha mãe, vamos? Aí fui eu, minha mãe, meu irmão e um amigo do meu irmão. Aí a gente veio aqui. Aí depois a minha mãe olhou o apartamento inteiro. Aí eu, e aí mãe, gostou? Aí ela, adorei. Aí eu, pois já tá alugado. Aí ela começou a chorar. Aí eu comecei a chorar. Aí foi aquele chororô de novo. Porque pensa num povo chorando. Eu e minha mãe. A gente chora por tudo. Aí pronto. Aí foi basicamente esse o começo da história. E aí começou a parte de entrar no apartamento. Trazer as coisas, né? E tudo mais. O apartamento que a gente alugou meio que já tá quase todo mobiliado. Eu vou mostrar algumas cenas agora pra vocês de um tour rapidinho que eu fiz do apartamento ainda vazio. Olha aí. E tcharam! Esse é o nosso futuro lá. Muito em breve. Quando a gente entra aqui, ó. Já tem a cozinha. Já colocamos nossa geladeirinha que compramos. Já veio com armário. Aqui vai ser o fogão. Aqui vai ser a máquina de lavar, né? A área de serviço. E já vendo tudo direitinho. Aí já veio com essa bancada. Com essa mesa. É uma cozinha americana. Só que a gente trouxe as cadeiras. Ah, e ali sou eu. Morta de horrível, né? Porque eu sou obrigada a ficar bonita em mudança. Aqui vai ser a nossa sala. Que também já veio. Já é projetadinha. Aqui vai ser a nossa TV. Aqui vai ser o sofá. Aqui vão ser uns arranjozinhos. Vocês podem dar ideias aí pra mim, por favor. Eu vou trocar esse papel de parede. Porque eu não gosto. E também tem essa cintilância aqui, ó. E aqui vai ser um detalhe muito especial. Vou guardar a surpresa. Vou fazer a surpresa pra vocês, tá? Aqui é o corredor que dá pros quartos. Então, já vieram vários guarda-roupas, armários. Já veio tudo planejadinho, né? Então, tem muito espaço, ó. Vou colocar meus sapatos aqui, obviamente. E já entramos para o primeiro quarto. Nesse primeiro quarto, tô pensando em fazer um escritório. Porque eu tô sugerindo isso. E algum cenáriozinho pra gravar. Desculpem o eco, mas, né? Vocês sabem que não tem nada ainda. Também já veio com as guarda-roupas. Que, obviamente, é meu. E já dá no banheiro. Que é um banheiro inversível. Ficou uma suíte inversível. A gente já comprou a tapa do vaso. Já compramos o chuveiro. E é isso. Todo bonitinho. Espelho pra look. E já dá no segundo quarto. Esse quarto aqui vai ser o quarto das gravações. Então, só o cenário. Vocês podem ver o antes. Esse é o antes. Tá todo limpo. Não tem nada. Só mala. Só mudança. Então, aqui vai ser o cenário dos vídeos. Das gravações. Aqui pro outro lado também. Só parede branca. Aqui tem um banheirinho também. Então, são três suínas. Aí, quando a gente sai do quarto de gravações. Aqui é aquele banheiro que eu mostrei pra vocês. E tem o quarto do canal. Que eu amei. Já a cor da parede. Não vamos mudar nada. Já veio desse jeito. Aqui já colocamos a TV. O ar-condicionado. Já vieram com essas prateleiras também. A nossa varandinha. Já mandamos fazer as cortinas. Que vão ter aqui. E vamos para a parte mais importante e linda. O closet. Que eu queria muito que fosse todo meu. Mas não será. Bom, e esse é o nosso cantinho. Ainda vazio. Hoje a gente já tá morando aqui. Já trouxe quase tudo da vida. Bom, e aí depois disso a gente começou o processo de mudança, né? Aqui não precisava trazer tantas coisas assim. Porque a gente não tinha quase nada. Quer dizer, a gente não tinha nada. A pessoa não mora há 10 anos e compra uma geladeira. Não nos preparamos para isso. Mas a primeira coisa que eu saí para comprar foi isso aí, ó. É, queridos. Pela primeira vez hoje eu estou na área do sabão. Vendo o preço do sabão. Minha nossa. Esse dia chega para todo mundo, viu? Mas eu tô muito feliz. Primeiros itens do carrinho. Uma vassoura. Eu não sabia que uma vassoura era 14 reais, viu? Eu não sabia que custava isso. É muito caro. Um balde. Agora o Vitor pediu para eu encontrar um sabão neutro para limpar o porcelanato. Tu jura que eu sei o que é isso? Eu não sabia nem que tinha sabão neutro. A única coisa que eu sei que existe é sabonete de corpo. Deixa eu ver se é esse aqui. Não tinha ação, não é de roupa. Ai, meu Deus. Muito engraçado, gente. Eu comprando itens de limpeza. Nunca na minha vida eu tinha comprado um sabão. Lá fui eu comprar vassoura. E, gente, eu não sabia que era tão caro assim, não. Pelo amor de Deus. É muito caro. Depois disso, a gente também foi comprar eletrodomésticos. Então, a gente foi olhar fogão, foi olhar máquina de lavar, foi olhar geladeira. Que é um absurdo. Eu não sabia que essas coisas eram tão caras. Eu não sabia que um sofá, só para sentar a bunda, era tão caro assim. Minha gente, pelo amor de Deus. É muito caro. É muito dinheiro. Mas tem que comprar, né? Fazer o quê? Então, graças a Deus, a gente comprou as coisas da nossa casinha. Tudo novo. Mas também ganhamos alguns presentinhos no antecipado, né? A minha mãe já tratou logo de fazer o kit de cozinha. Tudo que ela tinha repetido, ela passou para cá. E a gente, né, aceitou. É bênção. Pode vir. Estamos aceitando. Então, a minha mãe já deu colher. Já deu pó de café. Já deu azeite. Já deu panela. Já deu bule. Minha mãe deu tudo assim que a gente precisava. E que a gente ainda não ganhou por causa do chá que a gente vai fazer hoje. Exatamente no dia que eu estou divulgando esse vídeo para vocês. É o dia que vai rolar o chá de casa nova. E vai ter vlog aqui no canal também. Vou mostrar tudo para vocês. Bom, então minha mãe fez esse kit. E minha mãe me ajudou muito, 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 muito. Beijo, mãe. Tia, amo demais. E a gente ganhou também dois presentes muito especiais e muito úteis. Antes mesmo... Toma, tia. Toma, tia. Obrigada, amor. Vê se pular pra ir, mas nem moé, só ganha. Não, eu vou comprar. É uma panela. Não, é aquele momento que você começa a receber os presentes, né? De casa, você vê que cresceu. Nada a ver. Ajuda, tia. Ajuda a abrir. Ajuda. Olha, ganhamos mais um presente da... O Vitor. Tá tudo bem. Ele se emocionou com a panela. Tô, tá foda com a panela. Ganhamos um micro-ondas, bate, mulher. Arrasou. Recebemos uma das primeiras visitas em casa. A Mari. Ela não vai poder vir pro chá hoje. Mas aí ela veio entregar um presentinho. É, querido. Só deu pra ti, viu, brother? Só deu pra mim, Mariana. Tem noção de amor que eu queria isso. E aí, pois toma, viu? Amei. E aí, vai lá trocar? E a C nos presentearam com itens super essenciais. Pelo amor de Deus. Não dá pra entrar numa casa sem isso aí. E realmente quem tem amigo tem tudo, né, gente? Beijo, meninas. Amo muito, 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 muito vocês. Bom, aí a gente fez faxina. A gente limpou casa. Fiz primeira refeição. Minha avó me ajudou. Meu irmão me ajudou muito também. Meu irmão subiu 13 andares com a minha cama. Meu irmão tem 16 anos, viu? Só pra você. Meu irmão acabou de subir 13 andares de escada com essa cama. Ajuda da minha mãe e do meu padrasto. E eu que sou mola e não aguentei um andar. Imagina 13. Valeu, brother. Uh! Primeiro almoço aqui. Tudo em coisa descartável porque, né, não temos. Já sujei a mesa inteira. Parabéns. O saco que tu comprou pro banheiro. Sério mesmo. É o do Papai Noel. Foi essa pessoa que eu escolhi, gente. Ó, Rocinha. E aí, depois de tudo pronto, a gente resolveu vir morar. Praticamente nos mudamos no dia 18 de julho, só que em seguida eu viajei. Então eu falei, Vitor, tu não vai dormir sozinho no apartamento. Enquanto eu não chegar, tu não vai dormir. Porque, né, tem que ser especial, gente. O que que eu imaginei, gente? A gente tem que dormir juntos no nosso apartamento pela primeira vez. Então realmente eu proibi de vir dormir sozinho aqui. Mas aí, assim que eu voltei de viagem, que fotografou uma campanha muito linda, aí a gente veio dormir aqui. Só que em seguida, nós dois viajamos juntos pra gerir. Então, só na segunda-feira que a gente conseguiu realmente dormir. E tá até hoje dormindo. E aí, na primeira vez que eu tomei banho aqui nesse banheiro, que minhas coisas já estavam aqui dentro, que tudo já tinha acontecido, a mudança, o Vitor já tava aqui... Gente, eu tive uma crise de choro absurda. Eu nunca tinha me visto chorar tanto, mesmo estando tão feliz. Então o meu coração ficou muito dividido. Porque, apesar de ser uma coisa, assim, muito maravilhosa, apesar de nós dois termos sonhado muito com esse momento, é muito difícil você sair da casa da sua mãe. É, tipo, muito difícil. E aí eu entrei nesse chuveiro, gente, e eu chorei que nem uma bebê. E a sensação simplesmente foi de cordão umbilical cortado. E eu fiquei com o meu coração tão apertado, gente, porque eu sabia que dessa vez eu não iria voltar pra casa da minha mãe e dormir. Como eu sempre fiz quando eu viajava e... Enfim. Eu ainda não tô muito pronta pra falar sobre isso. Ainda... Ainda sinto um pouco. Mas quando eu tivesse parado esse momento, aí a gente conversa direitinho, tá? Pera aí, deixa eu me recompor, senão eu não vou conseguir continuar esse vídeo. Porque esse vídeo não é pra ser triste, gente. Esse vídeo é só sobre alegria. E eu sou muito chorona. Eu tenho certeza que a minha mãe também sentiu muito quando isso aconteceu. Mas ela não deixou transparência em nenhum segundo. Mas, gente, é difícil. Eu sinto que hoje eu não sou mais a bebê da minha mãe. Eu passei de menina pra adulto muito rápido. Porque na minha cabeça eu ainda sou uma menina. Só que agora eu pago conta. Só que agora eu economizo energia. Essa fase, né, de transição é bem difícil. Desculpa, gente. Eu tô chorando, mas... É realmente algo que eu tô sentindo muito. Eu acho que o Vitor nem tá sentindo tanto. Ou pelo menos ele não me conta. Pera aí, deixa eu me recompor. Calma. Mas, independentemente de qualquer coisa, agora é só alegria. Eu já conversei com algumas amigas sobre isso e elas me falaram que é super normal. Que é um processo difícil porque realmente é uma mudança muito grande na sua vida. Eu juro que eu tô imaginando pessoas que vão morar em outros países e deixam suas famílias aqui. Gente, eu sempre achei que fosse tipo um sonho. Mas hoje, passando por isso, eu vejo que seria muito difícil pra mim. Muito, 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 muito mesmo. Mas faz parte da vida, né? Isso é crescer. Mas crescer é difícil também, viu? Mas, bom, eu não quero que vocês pensem que eu tô triste. Eu tô muito, muito, muito feliz. Porque eu sempre sonhei com isso. E agora tá acontecendo. Eu tô me morando com uma pessoa que eu amo e que eu escolhi passar o resto da minha vida. Independentemente de casar, de ser namorada. Enfim, nós somos um casal. Pra quem vai perguntar aí, Viva, você tá noiva? Gente, eu não tô noiva. Não fui pedida em casamento ainda. Né? Tudo bem. Mas é o que meus amigos falaram. Isso é um casamento já. E eu tenho certeza que Deus tá abençoando a gente do mesmo jeito. Claro que eu sonho um dia casar, né? Nunca foi o meu maior sonho. Casar, vestir de novo, lá, lá. Mas eu sonho com isso também. Eu sonho mais com um filho. Mas eu sonho em casar também. E outra coisa que eu tenho que contar pra vocês é que, na minha cabeça, eu sempre achei que fossem etapas. Tipo, meu namorado fosse sair da faculdade, eu fosse sair da faculdade. Ele ia arranjar um emprego, eu ia arranjar um emprego. E aí ele ia fazer um pedido de noivado lindo. E aí a gente iria casar, a gente iria pra Lua de Mel. E assim que a gente voltasse da Lua de Mel, a gente iria entrar no nosso apartamento mobiliado. Mas, gente, a vida não é assim. Ela pode até ser assim. Mas uma coisa que eu aprendi, apesar de ser muito nova, apesar de pouca vivência, é que planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os planos que Deus tem pra gente são muito maiores do que os que a gente imagina pra gente, sabe? Hoje eu tô imensamente feliz por morar em um apartamento alugado. Sim, eu tô muito feliz. Espero um dia eu poder comprar meu apartamento, comprar minha casa e tudo mais. Vou lutar pra isso, vou trabalhar muito. Mas não significa que porque não foi do jeito que a gente imaginou, que vai ser ruim. Tá sendo lindo, tá sendo maravilhoso. E eu tô muito realizada, tenho certeza que o Vitor também tá. Eu não sei se esse vídeo tá confuso, porque eu ia fazer até um roteirinho de coisas que eu tinha pra falar. Mas aí eu pensei, não, vou gravar, vou ligar a câmera, vou deixar meu coração se abrir. Hoje, no dia 5 de agosto, vai acontecer o meu chá de casa nova. E eu tô muito ansiada pra isso. A minha mãe disse que vai ser, tipo, quase a nossa festa de casamento. Tá exagerada, né? Tá ansiosa. Mas é porque a gente vai reunir os amigos que sempre participaram da nossa vida, né? A maioria dos nossos amigos são desde os nossos 14 anos, desde o início do namoro. Nada melhor do que reunir todo mundo que passou pela nossa vida durante todo esse período e que permaneceu. E que sempre torceram pela nossa felicidade, que sempre acreditaram no nosso amor. Então a gente resolveu reunir todos os amigos pra fazer uma festinha. E eu vou registrar tudo pra vocês também. Vou mostrar no Instagram, caso alguém queira ver logo, é arroba virocha. Também vou mostrar no Snapchat. Mas eu vou fazer post no blog e vídeo aqui pro canal, mostrando a decoração que vai tá linda. E o tema é... Sim, nada convencional. Vou fazer um chá de casa nova com o tema cacto. Bom, gente, então é isso. Eu só queria compartilhar essa novidade. E eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que ele tá muito feliz também. Então é isso. Acho que já falei demais, o vídeo já ficou longo, né? Mas eu espero que tenha sido muito gostoso assistir, que eu tenho passado todo esse sentimento maravilhoso que eu tô sentindo aí pra vocês do outro lado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá? Ativa as notificações. Não esquece de ativar as notificações. Tem um sininho aqui embaixo. Toda vida que eu posto vídeo novo, você recebe uma notificação. Me segue nas minhas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo. Snapchat, sei lá. Se tá aqui embaixo, tá aqui no lado. Tá em algum lugar. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo. Até a próxima. Tchau.